Rapaziada, venho convidar vocês a tá fazendo parte aí da nossa comunidade do Discord, ok? Aí no nosso Discord é onde vai tá acontecendo nossos sorteios, né? Nossos eventos aí de sorteios de promo code, onde acontecerá salas personalizadas, certo família? Aí no Discord vocês encontram também a nossa SCAL aí pra vocês que querem tá vendendo as skins de vocês, quer tá comprando aí a sua conta, tem aqui o nosso chat, é onde o pessoal vende as contas, certo família? E também pra vocês que tá procurando aí o goldzinho de vocês também tá tendo, certo rapaziada? O link eu vou tá deixando aí nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo, certo rapaziada? Salve, salve rapaziada! Trazendo mais um vídeo novo aqui no canal. Antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com esses amigos pra gente tá trazendo novos vídeos standoff 2 pra vocês, certo rapaziada? Tropa, é muito importante você estar deixando o like, se inscrevendo no canal e deixando aquele comentário brabo, porque isso ajuda bastante no engajamento dos vídeos, beleza rapaziada? Antes da gente falar sobre, já deixa aí nos comentários de onde é que vocês estão assistindo esse vídeo, se estão assistindo aí do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo ou até mesmo aí no Acre, onde tem os dinossauros, beleza rapaziada? Salve rapaziada! Tropa, pega a visão. O passe saiu pro mercado, né? Então, a gente vai tá trocando uma ideia sobre, vamos tá dando uma olhada nos valores e vamos tá conversando, né, tirando aquela ideia, o que que vocês devem fazer antes de tá fazendo, né, aplicando aí o investimento de vocês, beleza? Cara, o mercado tá muito movimentado, tá uma loucura no OutCash Collection, né? Vamos ver os maiores preços enquanto que tá saindo aí. Como vocês podem ver, né, a M4, mano, ela tá custando 7k, tem 79 unidades aí no mercado. Nem todo mundo ainda viu que o passe foi pro mercado, né rapaziada? Então, eu acredito que os valores das skins ainda vão mudar ao decorrer do tempo. Então, rapaziada, como nem todo mundo tá sabendo que o passe foi pro mercado, tem poucas unidades por enquanto, eu acredito, né, que daqui um ou dois dias os preços já vão tá caindo, né? Como vocês podem ver, mano, essa M4 aqui, ela tá num preço bom, né, pra vender aí, tá 7k aqui. Como vocês podem ver, já tem gente botando com menos preço por 6k e 700, tem pessoas fazendo aí o pedido por 6k e 600, né? E é uma skin, mano, muito bonita. Essa daqui tá louca. Essa aqui tá braba, ó o pattern dela. 364, paternezinho brabo aí, com um lobo completinho. Deixa eu ver esse outro aqui. A maioria, eu acho que é 118. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui tá tri também. Eu não sei o que muda desses paterne aqui, vamos tá dando uma olhada. 290. Vamos pegar um aqui bem... O que é que tá mudando? Por enquanto eu não tô vendo mudança nenhuma. 1.377. Ah, dá uma mudada ali no cano, ali, né, no silenciado. Vamos ver essa outra aqui. É, o lobo não... Não influencia muito. Vou pegar um outro. É. Então, tá num preço legal. Tá caindo o preço. Já tem bastante pessoa colocando em unidade. Tem 82 por enquanto. A Desert Eagle. Tá 2k e 200, mano. 2k e 200. Tá ligado? Ela é bastante bonita também, como vocês podem ver aí, stats dela. Também tem uns paterne maneirinho aí, que dá pra fazer uns craftezinhos. Infelizmente, ele é bem específico, né? Por ser já muito colorido. Então, tem que ser um... Um craftezinho meio maluco, né, rapaziada? Mas é uma skin top. E as facas, mano. Essa faca aqui, muito bala. Como você pode ver, tá num preçozinho maneirinho aí também. 1.800. Tá ligado? Essa aqui, a... Essa verdezinha aqui, estilo Poison também. Top. Dá pro cara fazer um kitzinho verde maneirinho. E essas outras aqui, com valor de 1.300, 1.200. Essa branca aqui, mano. Tem um paterne dela, que é toda branca. Que é top demais, rapaziada. Maneiríssimo, maneiríssimo. Que eu acho que eu não sei qual que é, mano. Eu vi no... No Facebook. Ela toda branca, maneira. Ela tá 1k e 60. Eu acredito que ela caia. O preço aí, uns 900 de gold. Dá pra pagar, tranquilo. Dá pra fazer um pedido maneirinho. Até porque, vamos botar mais unidade aí no mercado. Certo. E aquelas coisas todas. Vamos ver aqui as outras que não são stats. A M4 aí, tá custando 690. Um preço bom. Né? A Val aí também, 500. É stats. A Desert Eagle aí, 390. Vamos tá dando uma olhada nos amuletos. Cara, esse amuletinho aqui, ele tem o potencial muito bom de tá dando uma farmada aí. Porque, mano, ele lembra muito a medalha, né? Das temporadas passadas, né? Que ele dava um amuletinho brabo também. Esse aqui, top demais. Ele é arcane também, né? Então, ele vai dar uma valorizada maneirinha. Os outros, mano, não curti muito. Eu curti mais esse aqui também. Esse aqui é brabo. Esse aqui é maneirinho. Achei muito top. Né? Esse aqui, então, família. Esse aqui é bonito. Eu curti ele. Bacana demais. Certo? Tá no valorzinho aí de 5 mango. Dá pra comprar tranquilo. Outro 8. Esse aqui dá pro cara fazer um craftzinho maneirinho também. Os adesivos Danger, tá ligado? Top. Tá custando aí 5 também. Esse Zona 9 aqui, Project, também maneirinho. Certo? Então, dá pro cara fazer um craft, uma combinação com os amuletos top. E agora, né, mano? Vamos tá dando uma olhada aí nos adesivos. Que é o que importa, né? Pra gente tá dando aquela farmada. Cara, até em tanto, tem poucas unidades no mercado. Então, a tendência de quanta mais unidade no mercado, o valor... Dá uma caidinha, né? Mas também, mano... Tem pessoas que colocam ali um valor topzinho. Tipo, entre 5. 5 e 60. Dá pro cara comprar. Dá pro cara comprar sereno. Eu vou tá trazendo outro vídeo. Mostrando o meu farm que eu fiz. Como vocês podem ver ali. Por enquanto, eu comprei 484 unidades. Né? Então, no próximo vídeo, eu vou tá mostrando certinho pra vocês. No que que eu farmei. Aquela farmadinha top. Vamos tá dando uma olhada aqui, mano. Nos arcane. Certo? A gente tem esse zona aqui, né? 880 unidades. 258 golds, né? Dá pra esperar e bater 1k de unidade. Ver se vai cair o preço pra gente tá dando uma farmada. Mas isso só pra quem tem bastante, bastante gold mesmo. Né? E é um adesivo bonito, né? Que dá pra fazer um craftzinho bacana. Mas, na minha opinião, o mais top é esse aqui, mano. Esse aqui é louco. O adesivo bonito. Certo? Fumei o Ward aí. Muito top. Ok. Ele tá custando aí. Deixa eu ver. Deixa eu atualizar aqui. 240. No pedido aí, 235.51. 883 ofertas. Eu acredito que ao decorrer do tempo, por ele ser um adesivo top. Que dá pra fazer uns craft bonito. Pode ser que futuramente ele seja manipulado, né? Não é confirmando nada pra vocês. Ok? Vamos voltar aqui. Vamos dar uma olhada em outros adesivos. Cara. Como vocês podem ver. O que tem grande chance de tá dando bom. É esse adesivo aqui. Por ele tá custando aí 5,69. Certo? Dá pra você estar comprando aí. Eu comprei meus adesivos. Eu vou falar depois, né? Quando eu fazer o vídeo. Eu vou falar pra você certinho quanto é que eu paguei. Mas ele tá num preço bom. Tá num preço bom. Dá pra comprar. Eu acredito que ele vai cair no máximo. Se ele for cair bastante, assim, né? Se for colocar muita unidade. No máximo, no máximo. Uns 4,70. Uns 4,70. Uns 4,80. Eu não acredito que ele vai descer muito, né? E, mano. 5,60 é um valor bom pra tá comprando. O passe passado, eu investi nos adesivos tudo na base entre 6, né? Vendi. Comprei por 6 e vendi por, se eu não me engano, 14. Onde eu consegui tirar um farmzinho bacana em cima. Certo? Se o cara comprar por 5, Mac. Ok? E é um adesivo que dá pra fazer aí uns craft louco. Ok? Esses dois aqui eu já não acho muito interessante. Esse aqui até dá pro cara investir. Tá ligado? Até dá pro cara investir. Mas não muito. Esse aqui o cara pode ir sem dó, mano. Pode ir sem dó. Dá pro cara fazer uns craftezinhos maneirinho. E ele é um cinza, tá ligado? Combina aí com vários skins. Ele tá custando 6,60. Eu acredito que ele chega a bater aí nos seus 5,50. 5,60. Tá ligado? Não vai descer mais disso. Ok? Ele tá com 4k de unidade aí. Eu acredito que quando todo mundo vê que o passe foi pro mercado. Eu acredito que ele chega a bater aí seus 30k de unidade no mercado. Tá ligado? E vai ficar um bom tempinho até sair o outro passe. Ok? Cara, a gente dando uma olhada aí nos adesivos. É uns adesivos top. Tão nos valor legal. Possibilidade muito, muito boa. A gente tá dando um... Um farmzinho rápido, né? Esse aqui também. Outro adesivo top. Tá ligado? Então eu acredito que vai estar dando resultado rapidinho aí, né? Não vai ser tão, tão demorado. Que nem foi aí o Fireball Collection, né? Rapaziada. Onde, por enquanto, né, mano? Eu não tô com nenhum tipo de lucro ainda. Meu... Mano, meu lucro tá todo travado aqui. Não tô com lucro ainda. Né? Tá todo cagado esse passe aqui. Certo? Que, mano... O que valorizou só foi usar Cane. E olha lá. Então, relativamente, mano... A gente dando uma olhada, assim... A gente pode ver aí que os adesivos tão bons pra farmar. Tá ligado? Então, mano... Não perca a oportunidade. A dica é... Fica de olho no mercado. Certo? Fica acompanhando. Que tá uma loucura. Mercado muito, muito movimentado. Ok? Assim como tá 5 de Gold... Tu pode olhar depois e ele tá 6. Né? Porque tá subindo a unidade. O pessoal tá colocando. Tem muita gente comprando. Então... O bagulho tá sinistro. Ok? Tropa, esse vídeo aqui foi mais pra tá trocando essa ideia com vocês. Sobre... O passe, né? Aquelas coisinhas todas. E amanhã a gente vai tá puxando aí o sorteio. Né? A gente vai tá puxando o sorteio de comemoração. Que a gente pegou lá o verificado. Então, não percam. Rapaziada, vim te promo rodinho pra vocês. E aquelas coisas todas. Tamo junto, é nóis. Até um outro dia, família.